Substitute 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 Subir 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 Opinião 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 Sério 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 Construtivo 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Aceita 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 Elemento 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 Sincere 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 Perdão 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 Substituto Substituto Subir Subir Opinião 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 Sincere 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 Contrutivo Contrutivo Construtivo Às vezes Às vezes. Aceita. Aceita. Elemento. Elemento. Sincero. Sincero. Perdão. Perdão. Testemunha. 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 Concreto. 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 Confiável. 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 Vento. 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 Ais. 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 Carpinteiro. 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 Recurso. 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 Recurso Ocorrer 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 Cospicu 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 Traidor 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 Testemunha Testemunha Concreto Concreto Confiável Confiável Vento Vento Alvo Alvo Carpinteiro Carpinteiro Recurso 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 Ocorrer Ocorrer Cospicu 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 Traidor Traidor Silencioso 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 Destruir 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 Estabelecer 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 Herodeiro 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 Nubuloso 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 Renome 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 Torção 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Contar com Voto 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 Luto 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 Silencioso Silencioso Destruir 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 Herodeiro Herodeiro Nubuloso Nubuloso Renome Renome Torção Torção Contar com Contar com Voto Voto Luto Luto Túmulo 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 Fornecem 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 Acordado 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 Permanecer 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 Justificar 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 Reynado 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 União 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 Acompanhar 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 Entregar 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 Esconder 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 Túmulo Túmulo Fornecem Fornecem Acordado Acordado Permanecer Permanecer Justificar 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 Reinado Reinado União União Acompanhar Acompanhar Entregar Entregar Esconder 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 Perseguir 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 Colocar 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 Queimar 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 Suborno 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 Estrutura 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 Decorar 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 Decorados Estutísticas 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 Declaração 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 Ataque 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 Fábrica 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 Perseguir Perseguir Colocar Colocar Queimar 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 Soborno Soborno Estrutura Estrutura Decorar 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 Estrutura 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 Declaração Ataque Ataque Fábrica Fábrica Imperativo 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 Sufrágio 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 Adotar 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 Chalé 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 Atenção 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 Final 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 Montante 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 Fornecer Imaginação 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 Levantar 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 Imperativo Imperativo Sufrágio Sufrágio Adotar Adotar Chalet Chalet Atenção Atenção Final Final Montante 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 Fornecer 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 Imaginação 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 Levantar 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Mudança 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 Denso 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 Enthusiasmo 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 Voar 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 Cooperação 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 Difuso 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 Popularidade 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 Obstáculo 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 Poluição 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 Esboço Projeto Esboço Esboço Projeto Mudança 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 Denso 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 Entusiasmo 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 Enthusiasmo Enthusiasmo Voar 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 Cooperação Cooperação Difuso Difuso Popularidade Popularidade Obstáculo Obstáculo Poluição Poluição Circular 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Propor 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 Epidemia 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 Desilusão 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 Compra 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 Segundo 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 Tirania 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 Cuspir-se 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 Reino 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 Circular Circular Lidar com Lidar com Propor Propor Epidemia Epidemia Desilusão Desilusão Compra Compra Segundo Segundo Tirania Tirania Cuspires Cuspires Reino Reino Pecado 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 Promover 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 Tintura 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 Diâmetro 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 Excelente 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 Siena 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 Coupa Coupa Tender 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 Menção 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 Pessimista 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 Pecado Pecado Promover 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 Tintura 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 Biâmetro Biâmetro Excelente 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 TENDER Menção Menção PESSIMISTA PESSIMISTA COLAR 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 COMPORTES 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 REAÇÃO 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 Dispensar 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 Nativo 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 Proposição 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 Prata 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 Vítima 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 Racional 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 Atmosfera 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 Clar 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 Comportes 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 Reação 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 Dispensar 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 Nativo 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 Proposição Proposição Prata 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 Vítima 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 Racional 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 Atmosfera 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 Utilitário 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 Capaz 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 eficiência 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 recusar 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 empurrar 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 Empurrar, lembrar, 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 conta, conta, conta. Significado, 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 barreira, barreira. Barreira, barreira. Enigma. 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 Utilitário. Utilitário. Capaz. Capaz. Eficiência. Eficiência. Recusar. Recusar. Empurrar. Empurrar. Lembrar. Lembrar. Conta. Conta. Significado Significado Barreira Barreira Enigma Enigma Combinar 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 Despesas 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 Trabalho 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 Generalização 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 Oferta 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 Remédio 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 Desordem 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 Colheita 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 Anunciar 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 Vingança 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 Combinar Combinar Despesas Despesas Trabalho Trabalho Generalização Generalização Oferta Oferta Remédio Remédio Desordem Desordem Colheita 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 Anunciar Anunciar Vingança Vingança Conhecer 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 Encontro 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 Especializar 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Veia 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 Declarar 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 Rezo 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 Elogiu 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 Antiguidade 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 Comprimento 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 Conhecer Conhecer Encontro Encontro Especializar Especializar Quadro Armação Quadro Armação Veia Veia Declarar Declarar Rezo Rezo Elogio Elogio Antiguidade Antiguidade Comprimento 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 Empresa 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 Desespero Sofra 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Passado 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 Oportunidade 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 Afirmar 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 Secretário 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 Isolar 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 Atributo 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 Empresa Empresa Desespero Desespero Sofra Sofra De uma vez De uma vez Passado Passado Oportunidade Afirmar Afirmar Secretário Secretário Isolar Isolar Atributo 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 Pausa 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 Dobrado 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 Aprovar 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 Diplomacia 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 Conter 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 Conciso 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 Científico 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 Peculiaridade 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 Empregar 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 Incurável 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 Pausa Pausa Dobrado Dobrado Aprovar Aprovar Diplomacia Diplomacia Conter Conter Conciso Conciso Científico Científico Peculiaridade 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 Empregar Empregar Incurável Incurável Domínio 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano. Faça um plano. Ocupar. 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 Predaria. 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 Melhorar. 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 Ajustar. 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 Ruína. 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 Conformar. 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 Exatamente. Obedecer Domínio Faça um plano Faça um plano Ocupar Predaria Predaria Melhorar Melhorar Ajustar Ajustar Ruína Ruína Conformar Conformar Exatamente Exatamente Obedecer Obedecer Planar 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 Prolongar 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 Relação sexual 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 Congelar 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 Tom 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 Utilizar 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 Apertar 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 Recomendar 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 Extensão 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 Planar. Planar. Prolongar. Prolongar. Relação sexual. Relação sexual. Congelar. Congelar. Toa. Toa. Utilizar. Utilizar. Apertar. Apertar. Recomendar. 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 Extensão. Extensão. Transferir. Transferir. Suportar. 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 RESTAURAR ENGANAR ENGANAR CRUYODA OCANCE 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 HARMONIA 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE ESTÁVEL 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 POSTREGAR POSTREGAR SUPORTAR SUPORTAR NACIONALIDADE 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 RESTAURAR 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 ESTÁVEL 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 POSTREGAR POSTREGAR APRECIAR 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 Impulso 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 Escape 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 Armamento 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 Instituição 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 Plástico 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 Especialista 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 Médio Paz 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 Vegetal 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 Apreciar Apreciar Impulso Impulso Escape Escape Armamento Armamento Instituição Instituição Plástico Plástico Especialista Especialista Médio 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 Paz 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 Vegetal 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 Detalhe 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 Expandir 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 Seul Chalk Pressão 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 Absoluto 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 Proposta 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 Falha 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 Ativo Cibonete 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 Abandonete Expandir 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 Esperança Sul Choque Choque Pressão Pressão Absoluto Absoluto Proposta Proposta Falha Falha Ativo Ativo Cibonete Cibonete Identificar 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 Experimentares 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 Experimentar Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Maravilhoso 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 Geometria 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 Lixo 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 Decepcionar 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 Derramares 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 Intentares 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 Intentar. Subtrair. 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 Identificar. Identificar. Experimentar. Experimentar. Conto uma mentira. Conto uma mentira. Maravilhoso. Maravilhoso. Geometria. Geometria. Lixo. Lixo. Decepcionar. Decepcionar. Derramar. Derramar. Intentar. Intentar. Subtrair. Subtrair. Destrutivo. 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 Semblante. 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 Muto. 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 Difundido. 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 Imaginarium Época Contato Casamento 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 Anterior 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 Instalação Instalação Destrutivo Destrutivo Semblante Semblante Muto Muto Difundido Difundido Imaginarium Imaginarium Época Época Contato Contato Casamento 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 Anterior 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 Instalação Instalação Herança 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 Elogia 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 Durável 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 Ofendir Ofender 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 Consultar 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 Fritar 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 Diminuir 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 Território 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 Legislação 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 Substância 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 Herança Herança Elegia 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 Durável Durável Ofender Ofender Consultar 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 Fritar Fritar Diminuir 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 Território 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 Legislação Legislação Substância 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 Respirar 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 Rapidez. 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 Alívio. 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 Gesto. 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 Desculpa. 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 Aplauso. 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 Atitude. Aplauso. Aplauso. Garantia. 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 Aceitar. 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 ELEÇÃO. 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 Rapidez Alívio Alívio Gesto Gesto Desculpa Desculpa Aplauso Aplauso Atitude Atitude Garantia Garantia Aceitar Aceitar Eleição Eleição Decidir 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 Trégua 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Física 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 Diligente 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 Visão 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 Alternativa 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 Trimestre 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 Definire Decidir Decidir Trégua 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 Infinito Infinito Em vez de Em vez de Física Física Diligente Visão Visão Alternativa Alternativa Trimestre 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 Servir Servir Lógica 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 Persistir 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 Distância 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 Dialeto 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 Tragédia 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 Pergão 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 Típica 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 Pavor 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 Lógica 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 Elementar Elementar Persistir Persistir Distância 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 Dialeto 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 Tragédia 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 Pagão 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 Típica 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 Pavor Pavor Desenvolve Desenvolve Astronomia 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 Adiante 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 Doação 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 Contribuir 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 Caridade 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 Exposição 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 Envergonhado 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 Qualificar 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 Embarcação 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 Com um ouro 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 Astronomia Astronomia Adiante 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 Doação Doação Contribuir-se Contribuir-se Caridade 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 Exposição 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 Envergonhado Envergonhado Qualificar 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 Embarcação 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Gastar 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 Bem-sucedido 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 Pissageiro 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 TREMER 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 ATLÉTICO 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 TRANSCREÇÃO 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 JURAR 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 Grau 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 Inspirar 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 Recorrer 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 Gastar Gastar Bem-sucedido Bem-sucedido Pessageiro Pessageiro Tremer Tremer Atlético Atlético Transgressão Transgressão Jurar Jurar Grau 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 Inspirar 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 Recorrer 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 Expedição 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 Tarefa 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 explorar frente 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 sensível 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 vestígio 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 implicar 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 Produção Selecionar 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 Expedição Expedição Tarefa Tarefa Explorar Explorar Frente Frente Sensível Sensível Vestígio Vestígio Aparalho Aparalho Implicar Implicar Produção Produção Selecionar Selecionar Jiret 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 Sofah Sofá Sofá Graduado Dispositivo 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 Refletir 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 Farinha 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 Calendário 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 Abrigo 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 Paso Triste Triste Tropeçar Triste Tropeçar 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 Gerir Sofá Sofá Estatura Estatura Graduado Graduado Dispositivo Dispositivo Refletir Refletir Farinha Farinha Calendário Calendário Abrigo Abrigo Tropeçar Tropeçar Escolher 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 Indignação 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 Interromper 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 Dobra 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 Simetria 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 Testil 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Distinto 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só. Decreto 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 Escolher Escolher Indignação Indignação Interromper Interromper Dobra Dobra Simetria Simetria Testil Testil Meios de subsistência Meios de subsistência Distinto Distinto De uma vez só De uma vez só De uma vez só Decreto 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 Quassar 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 Irdar 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 Tédio 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 Keisha Tumômetro Diário 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 Raio 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 Preparar 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 Felicitar 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 Caçar Caçar Herdar Irdar Tédio Tédio Grato Grato Queixa 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 Termômetro 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 Diário 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 Raio 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 Preparar 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 Felicitar 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 Inimigo 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 Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, expansão, 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 o comunismo. O comunismo, o comunismo, o comunismo, educação, educação, educação. Economia Antipatia 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Ponte 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 Valor 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 Inimigo 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 Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, expansão, 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 o comunismo, o comunismo, o comunismo. Educação 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 Economia 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 Antipatia 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 A floresta A floresta A floresta Ponte 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 Valor 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 Intenso Intenso Enviar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Nervo 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 Próprio 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 Ansioso 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 Considerar 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 Ganho 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 Descreveres 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 Alfabetizado 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 Intenso Intenso Enviar Enviar Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Nervo 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 Em dobro Em dobro Debro Descrever Alfabetizado Alfabetizado Tortura 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 Digestão 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 Equador 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 Pulso 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 Drenar 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 Encarnarse 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 Prisão 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 Responsável 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 Fardo 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 Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Tortura Tortura Digestão Digestão Equador 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 Pulso 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 Drenar Drenar Encarnar 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 Prisão 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 Responsável Responsável Fardo 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 Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Certificar-se de Pequê Infantil 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 Direção 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 Deficiente 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 Repreender 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 Estornauta 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 Reputação 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 Recuperar 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 Pregar 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 Identificação 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 Enfrentar 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 Infantil Infantil Direção Direção Deficiente Deficiente Repreender Repreender Astronauta Astronauta Reputação Recuperar Recuperar Pregar Pregar Identificação Identificação Enfrentar Enfrentar Importam 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 Investir 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 Suspeito 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 Raramente, raramente, raramente. Bilhão, 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 bilhão. Se aposentar, se aposentar, se aposentar, se aposentar, função, função, função. Relacionar, 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 relacionar. Estimativa, estimativa, estimativa. Estimativa Importam Importam Investir Investir Suspeito Suspeito Trono Trono Raramente Raramente Bilhão 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 Se aposentar Se aposentar Função 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 Relacionar 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 Estimativa 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 Tensão 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 Esquecimento 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 Esportar 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 Apetite 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 Anexar 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 Ilustrar 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 Acho ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para Ocupação Exótico Exótico Tensão Tensão Esquecimento Esquecimento Exportar Exportar Apetite Apetite Anexar Ilustrar 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 Ocupação Ocupação Exótico Exótico Perspetiva 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 Aparente 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 Conciliar 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 Inteira 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ignorância 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 Intragir 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 Varómetro 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 Acima 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 Benefício 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 Perspectiva Perspectiva Aparente Aparente Conciliar Conciliar Inteira Inteira Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ignorância Ignorância Intragir Intragir Barómetro 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 Acima 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 Benefício 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 Contagem 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 Proporcionar 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 Gramática 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 Prado 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 Construir 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 Indicar 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 Reforçar 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 Lazer 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 Pioneiro 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 Operar 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 CONTAGEM CONTAGEM PROPORCIONAR PROPORCIONAR GRAMÁTICA GRAMÁTICA PRADO PRADO CONSTRUIR CONSTRUIR INDICAR INDICAR REFORÇAR REFORÇAR LAZER LAZER PIONEIRO PIONEIRO Operar 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 Algrás 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 Alegrar Estrangeiro-me 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 Dobrar 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 Arrogante 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 Ameaça 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 Viver 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 Equipar 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 Ampliar 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 Compartilhar 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 Algrar Alegrar Estrangeiro Estrangeiro Dobrar Dobrar Arrogante 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 Ameaça 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 Viver Viver Equipar Equipar Ampliar Ampliar Passaporte Passaporte Compartilhar Compartilhar Externo 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 Área 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 Excelente 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 Segurança 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 Reunir 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 Destino 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 Esplêndido 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 Implemento Personalidade 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 Deslizar 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 Externo Externo Área Área Excelente Segurança Segurança Reunir Reunir Destino Destino Espléndido 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 Implemento Implemento Personalidade 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 Deslizar 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 Química 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 Verso Tumscópio Tumscópio Sonolento 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 Esporão 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 Torcer 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 Depressivo 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 Química Química Criminoso Criminoso Verso Telescópio Sonolento Sonolento Esporão Esporão Único Único Torcer Torcer Conselho Conselho Depressivo Depressivo Continuar 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 Estufa 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Abordagem 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Merecer 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 Adequado Madeira 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 Produzir 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 Continuar Estufa Estufa Com certeza Com certeza Abordagem Abordagem Assim sendo Assim sendo Merecer Merecer Fragil Fragil Adequado Adequado Madeira Madeira Produzir Produzir Metade 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 Distinguir 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 Transformar 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 Superfície Dramaturgo 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 Imediato 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 Evidência 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 Alma 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 Converter 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 Acelerar Metade Metade Distinguir Distinguir Transformar Transformar Superfície Superfície Dramaturgo Dramaturgo Imediato Imediato Evidência Evidência Alma Alma Converter Converter Acelerar Acelerar Apagar 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 Recompensa Recompensas 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 Alegre 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 Zé Alun Zé Alun Zé Alun Zé Alun Descanse 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 Vergonha 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 Salário 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 Horrível 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 Propósito 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 Apagar 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 Recompensa 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 Terra Terra Alegre 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 vergonha, salário, salário, horrível, horrível, propósito, permitir, 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 aproveitar, 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 bem-estar, 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 Desvaneça. 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 Despertar. Despertar. Despertar Despertar Anarquia 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 Recibo 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 Mérito 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 Consequência 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 Correspondir Corresponder 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 Permitir Permitir Aproveitar 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 Bem-estar Bem-estar Desveneça 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 Despertar 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 Anarquia 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 Recibo 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 Mérito Mérito Consequência Consequência Corresponder Corresponder Brisa 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 Reciclar 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 Tentativas 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 Reduzir 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 Fogo 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 Enfeite 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 Defeito 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 Descindência 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 essencial essencial solitário 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 brisa reciclar reciclar tentativas tentativas reduzir reduzir fogo fogo enfeite enfeite defeito defeito descendência descendência essencial essencial solitário solitário embaraçar 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 suave 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 negligência 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 parlamento 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 conversação 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 escultura 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 Pena. Comparecer. 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 Guarda. 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 Complicado. 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 Embaraçar. Embaraçar. Suave. Suave. Negligência. Negligência. Parlamento. Parlamento. Conversação. 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 Escultura. Escultura. Pena. Pena. Comparecer. Comparecer. Guarda. Guarda. Complicado. Complicado. Inspecionar. 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 Género. 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 Gênero Nutris 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 Fama 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 Compensar 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 Concessão 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 Tendência 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 Fantasma 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 Puro 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 Analogia 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 Inspecionar 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 Gênero Gênero Nutrir 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 Fama 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 Compensar Compensar Apocalipsar Conso Conso Conos Conos Conso Conso Acredito Conso Conso Puro Analogia Analogia Piedade 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 Estéril 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 Confiança 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 Contenda 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 Independente 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 Satisfação 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 Serviço 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 Febre 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 Retorna 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 Preferível 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 Piedade Piedade Estéreo 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 Confiança Confiança Contenda Contenda Independente 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 Satisfação Satisfação Serviço Serviço Febre 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 Retorna 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 Preferível Preferível Superar 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 Juramento 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias Condição 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 Conclusão 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 Dificuldade 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 Picante 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 Reforma 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 Verificar 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 Briente Briente Brilhante Brilhante Superar Superar Juramento Juramento De várias Condição Condição Conclusão Conclusão Dificuldade Dificuldade Picante Reforma Reforma Verificar Verificar Brilhante Brilhante Chegada 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 Idiota 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 Capacidade 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 Conveniência 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Bagotela 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 Porvar 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 Mistura 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 Largo 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 Fluxo 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 Chegada Chegada Idiota 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 Capacidade Capacidade Conveniência 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Bagotela Bagotela Provar Provar Mistura. Mistura. Largo. Largo. Fluxo. Fluxo. Fian. 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 Cultar. 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 Placa. 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 Joia. 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 Limpar. Limpar 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 Reembolso 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 Expor 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 Compreender-se 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 Intrincado 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 Planeta 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 Fiel Fiel Cutar 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 Placa Placa Joia Joia Limpar 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 Reembolso 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 Expor 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 Compreender-se 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 Intrincado 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 Planeta 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 Fë Fém Fé 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 Abstrato 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 Afirmação 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Potencial 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 Analisar 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 Representar 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 Identidade 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 Conquistar 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 Temperança 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 Fé Fé Abstrato Abstrato Afirmação Afirmação Em breve Em breve Potencial Potencial Analisar Analisar Representar 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 Identidade Identidade Conquistar Conquistar Temperança Temperança Ética 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 Teatro 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 Escravidão 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 FROZ 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 Contável 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 Embarcar 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 Ostentar 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 Impressão 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 Entrevista 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 Comparar. Comparar. Ética. Ética. Teatro. Teatro. Escravidão. Escravidão. Feroz. Feroz. Montável. Montável. Embarcar. Embarcar. Ostentar. Ostentar. Impressão. Impressão. Entrevista. Entrevista. Comparar. Comparar. Durante. 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 Guerra. 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 Total. 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 Completo. 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 Altura. 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 Eloquência. 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 Emergência. 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 Emergência Superado 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 Pesear 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 Inclinar 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 Durante Durante Guerra Guerra Total Total Completo Completo Altura Altura Eloquência Eloquência Emergência Emergência Separado 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 Pesear Pesear Inclinar Inclinar Delight 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 Aperto 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 Ocasião 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 Sultrar 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 Senhor 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 Gênio 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 Estreir 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 Bruto 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 Substituir 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 Procurar 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 Delete Delete Aperto 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 Ocasião 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 Senior Senior Gênio 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 Extrair Extrair Bruto 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 Substituir 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 Procurar Procurar Barganha 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 Invadir 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 Com licença 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 Contrastes Com licença Contrastes Contrastes Treinador 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 Ênfase 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 Mês 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 Adolescência 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 Antecessor 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 Barganha Barganha Invadir Invadir Com licença Com licença Pó Pó Contrastes Contrastes Treinador Treinador Ênfase 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 Mês 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 Adolescência 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 POP Propriedade 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 POPRIEDADE Glicado 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 Travessura 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 Paixão 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 Dividir 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 Proseguir 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 Modificar 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 Glicar 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 Publicar Acusar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Propriedade Propriedade Delicado Delicado Travessura Travessura Paixão Paixão Dividir Dividir Prosseguir Prosseguir Modificar Modificar Publicar Publicar Acusar Acusar A fumaça A fumaça A fumaça Contraditório 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 Generoso 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 Solução 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 Perceber Responder 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 Exit 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 Descer 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 Método 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 Imitação Contraditório Contraditório Generoso Generoso Solução 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 Perceber Perceber Responder Responder Descer Exit 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 Descer 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 Defesa Defesa Método Método Imitação Imitação Abandono 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 Limora 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 Danificar 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 Visunhança 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 Portão 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 Mobília 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 Passatempo 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 Profecia 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 Garagem 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 Ficção 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 abandono Abandono Demora Demora Danificar Danificar Visunhança Visunhança Portão Portão Mobília Mobília Passatempo Passatempo Profecia Profecia Garagem Garagem Ficção Ficção Pontual 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 Acalentar 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 Faz de conta 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 Navegação 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 Poucos 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 Oficial 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 Estágio 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 Prejudicial 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 Exigir 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 Comportamento 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 Pontual Pontual Acalentar Acalentar Faz de conta Faz de conta Navegação Navegação Poucos Poucos Oficial Oficial Estágio 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 Prejudicial Prejudicial Exigir Exigir Comportamento Comportamento Brigo 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 Entrada 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 Conceito 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 Misericórdia 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 Sutil 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 Residentes Resiventes 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 Avisão 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 Experiência 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 O PONENTE INCENTIVAR 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 BRIGO BRIGO ENTRADA ENTRADA CONCEITO CONCEITO MISERICÓRDIA MISERICÓRDIA SUTIL SUTIL RESIDENTE RESIDENTE ADDICÃO ADDICÃO EXPERIÊNCIA 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 OPONENTE OPONENTE INCENTIVAR 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 OCEANO 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 Viciado, 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 fonte, 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 fonte. Conferência, 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 gravidade, gravidade, gravidade. Espero, 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 espero. Publicum, publicum, publicum. Renda, renda, renda. Profissão, profissão, profissão. Oceano, oceano. Congresso, congresso. Viciado, 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 fonte, fonte. Conferência, conferência, gravidade, gravidade. Espero, espero, público. Público, público. Renda, renda. Perfissão. Perfissão. Estádio. 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 Estilo. 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 Manuscrito. 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 Proibir Acalmares 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 Espécime 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 Consolo 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 Documento 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 rasp R lighter Render I Render 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 I Render Render Privado privado estádio estádio estilo estilo manuscrito manuscrito proibir proibir acalmar acalmar espécime espécime consolo consolo documento documento renderizar renderizar privado armazenamento 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 Igual 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 Doutrina 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 Selvagem 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 Temperatura 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 Assombrar 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 Suspender 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 Laço 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 Maravilha 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 Alegria 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 Armazenamento Armazenamento Igual Igual Doutrina Doutrina Selvagem Selvagem Temperatura Temperatura Assombrar Assombrar Suspender Suspender Laço Laço Maravilha Maravilha Alegria 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 Admiração 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 RESTRINZIR 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 FLAR 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 POBREZA 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 COMPETIR 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 ESPECULAR 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 OBRIGAÇÃO OBRIGAÇÃO INCÔMODO 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 SIGNIFICATIVUM 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 Ridículo. Admiração. Admiração. Restringir. Restringir. Polar. Polar. Pobreza. Pobreza. Competir. Competir. Especular. Especular. Obrigação. Obrigação. Incômodo. Incômodo. Significativo. Significativo. Ridículo. Ridículo. Carne. 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 Depender. 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 Do que. Do que. Do que. Do que. Mexer. 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 Deserto. 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 Criatura. Deserto. Criatura. 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 Pano. 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 Peno. Procedimento Permissão Permissão Vago 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 Carne Carne Depender Depender Do que Do que Mexer Mexer Deserto Deserto Criatura Criatura Pano Pano Procedimento Procedimento Permissão Permissão Vago 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 Indústria 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 Entretes 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 cronograma moderado 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 memória 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 criativo 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 ao longo ao longo ao longo ao longo film filme 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 atingir 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 fluido 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 indústria 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 entreter entreter cronograma cronograma moderado 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 memória 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 criativo 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 ao longo ao longo filme 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 atingir 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 fluido fluido europe economico 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 examinar 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 Transição 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 Medida 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 Adversidade 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 escrutínio 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 genuíno 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 comunidade 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 República 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 explicar 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 económico económico examinar examinar transição transição a medida a medida adversidade adversidade escrutínio 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 genuíno genuíno comunidade 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 em sólo daughters República Explicar Explicar Característica 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 Lamento 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 Assistente 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Habitar 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 Conservador 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 Luvã 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 Fisica 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 Empreender 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 Jorar 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 Característica Característica Lamento Lamento Assistente Assistente A não ser que A não ser que A não ser que Habitar Habitar Conservador Conservador Luvã 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 Fisica 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 Empreender 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 Jorar Jorar Amizade 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 Praga 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 Lixo 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 Nu 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 colónia 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 infância 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 prejuízo 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 PECOC 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 Significar 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 Librar 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 Amizade Amizade Praga Praga Lixo Lixo Nú Nú Colónia Colónia Infância Infância Prejuízo Prejuízo PECOC 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 Significar Significar Librar Librar Auxiliar 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 Refúgio 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 Expressão 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 Disfarce Desfarce Disfarce Desfarce Comércio 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 Palha 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 Almirante 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 Admitem 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 Preciso 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 Rapidamente 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 Auxiliar Auxiliar Refúgio Refúgio Expressão Expressão Desfarce Desfarce Comércio Comércio Palha 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 Almirante Almirante Admitem Admitem Preciso Preciso Rapidamente Rapidamente Franco 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 Fundação 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 Comum 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 Resumir 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 Tonte 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 Imenso Tonte Imenso 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 Trair 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 Renalizar 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 Tratar 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 Pursuir 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 Franco Franco Fundação Fundação Comum Comum Resumir Resumir Tonte 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 Imenso Imenso Trair 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 Realizar 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 Tratar Tratar Pursuir Tratar Conformidade 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 Insulto 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 Inspiração 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 Confundir 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 Popa 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 Aplique 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 Relance 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 Curva 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 Traição 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 Quase 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 Conformidade Conformidade Insulto 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 Inspiração Inspiração Confundir Confundir Popa 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 Aplique 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 Relance 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 Curva 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 Traição 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 Quase 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 Constante 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 Ganhar 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 Religioso Religioso Tosse 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 Dimitri 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 Praze levar Praze levar Praze levar Praze levar Receita 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 Oracum 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 Convite 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 CATEGORIA CATEGORIA CONSTANTE CONSTANTE GANHAR GANHAR RELIGIOSO RELIGIOSO TOSSE TOSSE DEMITE DEMITE PRESERVAR PRESERVAR RECEITA ORÁCULO ORÁCULO CONVITE CONVITE CATEGORIA CATEGORIA GRAVE GRAV 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 raro 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 prever 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 hábito 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 miares de miares de miares de milhares de proteger 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 seguro 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 irresistível 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 catástrofe 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 Catástrofe. Nem. 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 Grave. Grave. Raro. Raro. Prever. Prever. Hábito. Hábito. Milhares de. Milhares de. Proteger. Proteger. Seguro. Seguro. Irresistível. Irresistível. Catástrofe. Catástrofe. Nem. Nem. Variar. 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 Desistir. 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 Coragem. 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 Coragem Extinguir 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 Evitar 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 Folhagem 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 Incrível 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 Envolver 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 Excepcional 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 Extremo 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 Variar 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 Desistir Desistir Coragem Coragem Extinguir 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 Ua Cost New Vais Fin Fulhagem Excel Envolver No A Indonver Involver ENVOLVER EXCEPTIONAL EXTREMO EXTREMO PROPORÇÃO 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 MAIORIA 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 CAPACETE 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 AUTODES 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 CAPACETE 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 Carreira Carreira Principalmente 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 Principio 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 Esvaziar 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 Condenar. Proporção. Proporção. Maioria. Maioria. Capacete. Capacete. Autor. Autor. Carreira. Carreira. Principalmente. Principalmente. Princípio. Princípio. Esvaziar. Esvaziar. Abandonar. Abandonar. Condenar. Condenar. Microscópio. 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 Modesto. 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 Ao controle. Ao controle. Ao controle. Ao controle. Traduzir. 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 Imamoriar. 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 Supremo. 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 Afiado. 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 Trazer. 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 Trazer 100 100 100 100 Temporário 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 Microscópio Microscópio Modesto Modesto Ao controle Ao controle Traduzir Traduzir Imamorial Imamorial Supremo Supremo Afiado Afiado Trazer Trazer 100 100 100 Temporário 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 Estado 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 Nomear 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 Escassez 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 Irritar 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 Falta 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 Bussola 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 Posteridade 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 Opor 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 Movimento 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 Saída 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 Estado Estado Nomear Nomear Escassez 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 Irritar 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 Falta 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 Em Embra pulsada Abra Bussola Norman Bussola Cid:「 Poster Bussola Cid Cid Movimento. Movimento. Saída. Saída. Crédito. 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 Mente. 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 Declínio. 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 Conectar. 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 Acidente. 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 Resolver. 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 Prender. 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 Desprezar. Desprezar. Desprezar Desprezar Passar 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 Gratidão 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 Crédito Crédito Mente Mente Declínio Declínio Conectar Conectar Acidente Acidente Resolver 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 Prender Prender Desprezar Desprezar Passar 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 Gratidão Gratidão Obstinado 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 Descobrir 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 Escalar 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 Discípulo 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 Váculo 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 Revolta 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 Usa 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 Esforço 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 Valioso 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Obestinado Obestinado Descobrir 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 Escalar 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 Discípulo Discípulo Vácuo Vácuo Revolta Revolta Uso Uso Esforço Valioso Valioso Reconhecer Reconhecer Relembrar 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 Organização 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 Arquitetura 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 Leicuna 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 Fundo 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 Pedido 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 Tesouro Tesouro Quantidade 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 Sugerido 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 Futuro 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 Relembrar 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 Organização 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 Arquitetura Relembrar Artes Relembrar περι Sosentro following her Tesouro Tesouro Quantidade Quantidade Sugerir Sugerir Futuro Futuro Arrepender 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 Partida 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 Som 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 Reprovação 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 Argumento 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 Insistir 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 Possível 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 Inseto 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 Temoso 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Arrepender Arrepender Partida Partida Som Som Reprovação Reprovação Argumento 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 Insistir Insistir Possível Possível Inseto 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 Teimoso 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 A felicidade A felicidade A felicidade Financia 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 Financa Finança 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 Fasc רוצ Ao Finância Associado 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 Garantir 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 Faculdade 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 Pessoal 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 Imposto 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 Fresco 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 Concentrado Estima 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 distribu Acess word Financial Financial Asociado Associado Garantir Garantir Faculdade Faculdade Pessoal Pessoal Imposto Imposto Fresco Fresco Concentrado Concentrado Estima Estima Acessível Acessível Campanha 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 Câncer 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 Perturbar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Incidente 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 Discurso 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 Distribuir-se 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 Proveja 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 Consumir 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 Localização 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 Campanha 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 Câncer 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 Perturbar 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 Nas proximidades Nas proximidades Incidente Incidente Discurso 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 Distribuir-se Distribuir-se Proveja 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 Consumir Consumir Localização Localização Vajular 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 Ministro 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 Informar 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 Adutivo 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 Tumulto 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 Vajar Vajar Biogum 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 Administração 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 Padre Produtos 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 Profundo 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 Realização 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 Vajular Vajular Ministro Ministro Informar Informar Adoptivo Adoptivo Tumulto Tumulto Biogum Biogum Instrução Instrução Produtos 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 Profundo Profundo Realização 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 Excesso 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 Resultado 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 Derivar Derivar Desaparecer 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 Política 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 Panela 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Exercício 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 Lançamento 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 Aristocracia 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 Excesso Excesso Resultado 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 Derivar Derivar Desaparecer Desaparecer Política Política Panela Panela A filosofia A filosofia Exercício Exercício Lançamento 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 Aristocracia Aristocracia Mastigás 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 Facilmente 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 Importar 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 Necessário 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 Cuvradia 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 Criança 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 Ditador 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 Erro 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 Presente 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 Acesso 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 Mastigar Mastigar Facilmente Facilmente Importar Importar Necessário Necessário Cuvradia Covrdia Cuvradia Cuvradia Criança 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 Ditador Ditador Erro R Presente Presente Acesso Acesso Casamento Casamento Cobertura 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 Habilitar 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 Humanidade 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 Maduro 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 Ferida 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 Fiorar 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 Classificar 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 Citar 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 Cobertura 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 Habilitar 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 Humanidade 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 Maduro 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 Ferida 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 Fiorar 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 Citar Citar Interação Interação Triunfo 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 Apropriado 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 Interpretar 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 Afetar-se 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Já 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 Adoração 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 Devastação 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 Manter 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 Imitar 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 Triunfo Triunfo Apropriado 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 Interpretar 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 Afetar-se Afetar-se Em geral Em geral Já Já Adoração Adoração Devastação Devastação Manter Manter Imitar Imitar Combustível 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 Transparente 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 Femenino 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 Estranho 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 Privar 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 Calcular 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 Primitivo 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 Constituição 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 Campeão 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 Falar 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 Combustível Combustível Transparente Transparente Feminino Feminino Estranho Estranho Privar Privar Calcular Calcular Primitivo 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 Constituição Constituição Campeão Campeão Falar 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 Distrito 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 Panorama 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 Crepúsculo 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 Situação 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 Extinto 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 Comunicar 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 Começar 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 Decair 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 Transbordar 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 Liolar Liolar Violar Violar Distrito Distrito Panorama Panorama Crepúsculo Situação Situação Extinto Extinto Comunicar Comunicar Começar Começar Decair Decair Transbordar Decair Transbordar Violar 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 Dissoluto 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 fenómeno que vale a pena Que vale a pena? Gileira 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 Oposto 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 Dúvida 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 Desemprego 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 Conduta Malícia 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 Dissoluto Dissoluto Parece Parece Phenomen 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 Que vale a pena Que vale a pena Gileira Gileira Oposto Oposto Dúvida Dúvida Desemprego Desemprego Conduta 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 Malícia Malícia Assentimento 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 Psicologia 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 Chorar 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 Penetrar 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 Amor 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 Temporada 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 Veículo 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 Vidro 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 Negativo 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 Paciente 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 Assentimento Assentimento Psicologia Psicologia Chorar Chorar Penetrar Penetrar Amor Amor Temporada Temporada Veículo Veículo Vidro Vidro Negativo Negativo Paciente Paciente Discutir 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 Portanto 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 Aspeto 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 Aspecto Adquirir 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 Atrai 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 A figura A figura A figura A figura Para pia Para pia Para pia Para pia Forcer 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 Exagerar 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 Mas está Majestade 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 Discutir Discutir Portanto 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 Aspecto Aspecto Adquirir 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 Atrai 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 A figura A figura Para pia Para pia Para pia Forcer 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 Exagerar 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 Majestade 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 Fator Exagerar Exager 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 Hygiene Biologia 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 Durido 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 Soldado 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 Versículo 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 Censura 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 Incluir 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 Casar 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 Disciplina 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 Fatores Fatores Higiene Higiene Biologia Biologia Dorido Soldado Soldado Versículo Versículo Censura Censura Incluir Casar Casar Disciplina Disciplina Resgatar 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 Ignorar 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 Vencimento 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 Orientação 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 Previsão 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 Símbolo 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 Sólido 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 Útil 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 Operação 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Resgatar Resgatar Ignorar 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 Vencimento Vencimento Orientação 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 Previsão Previsão Símbolo 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 Sólido 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 Útil 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 Operação 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 Bem feito Bem feito Bem feito Agarram Agarrar 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 Coveniente 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 Sobre 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 Discussão 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 Calças 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 Positivo 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 Padrão 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 Prefácie Prefácie Prefácio Prefácio Grosseiro 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 Referir Referir-se 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 Agarrar Agarrar Conveniente Conveniente Sobre Sobre Discussão Discussão Calças Calças Positivo Positivo Padrão Padrão Prefácio Prefácio Grosseiro 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 Referir Referir Grip 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 Estátua 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 Cercar Estátua 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 Vantagem Vantagem Encantar 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 Negrau Degrau 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 Continente 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 Riqueza 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 Fascinar 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 Direto 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 Grip Grip Estátua Estátua Cercar Cercar Vantagem Vantagem Encantar 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 Degrau Degrau Continente Continente Riqueza 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 Fascinar 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 Direto Direto Falácia 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 Meio ambiente Meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. Suicídio, 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 suicídio. Aviação, 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 aviação. Meditar, 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 meditar. Lidar, lidar, lidar. Lidar. Chaminhei. 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 Passo largo. Passo largo. Passo largo. Passo largo. Aniversário. 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 Tvicar. 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 Falácia. Falácia Meio ambiente Meio ambiente Suicídio Suicídio Aviação Aviação Meditar Meditar Lidar Lidar Chaminé Chaminé Passo Largo Passo Largo Aniversário Aniversário Devicar Devicar Exigem 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 Resposta 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 Galeria 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 Ambigo 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 Impressionante 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 Espetáculo Espetáculo Sinceridade 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 Dominar 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 Pressa 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 Contemplar 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 Exigem Exigem Resposta Resposta Galeria Galeria Ambigo Ambigo Impressionante 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 Espetáculo 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 Sinceridade Sinceridade Dominar 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 Pressa 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 Contemplar 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 Dívida 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 Costumeiro 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 Juste Especial 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 Alarme 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 Violência 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 Procriar 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 Incapacidade 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 Luta 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 Compactar 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 Dívida Dívida Costumeiro 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 Justo 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 Especial Especial Alarme 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 Violência 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 Procriar 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 Incapacidade 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 Luta 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 Convencer Meia-noite 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 Bilhete 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 Orador 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 Dura 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 De Fome Morrer De Fome Morrer De Fome Enganação 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 Rigoroso Pista 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 Convencer Convencer Meia-noite Meia-noite Bilhete Bilhete Orador Orador Dura Dura Atrás Atrás Morrer de fome Morrer de fome Enganação Enganação Rigoroso Rigoroso Pista 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 Transporte 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 Hipótese 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 Conhecimento 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 Angústia 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 Universidade 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 Aumentar 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 Minucioso 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Transporte Transporte Especialmente Especialmente Hipótese Hipótese Conhecimento 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 Finalmente Finalmente Angústia 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 Universidade Universidade Aumentar Aumentar Minucioso Minucioso Pedir desculpas Mercadoria 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 Promespectar 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 Persuadir 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 Canal 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 Show 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 Vlório 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 Receber 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 Indispensável 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 Providenciar 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 Determinar 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 Mercadoria Mercadoria Prospectar Prospectar Persuadir Persuadir Canal Canal Chão Velório Velório Receber Receber Indispensável Indispensável Providenciar Providenciar Determinar 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 Certo 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 Porcento Silêncio 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 Risco Efeito 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 Semente 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 Obscurecer 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 Nervoso 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 Ilegalmente 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 Flutuador 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 Certo Certo Porcent Porcento Porcento Silêncio 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 Risco Risco Efeito 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 Semiante Semiante Obscurecer 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 Nervoso 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 componente componente frase 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 credo 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 acontecer 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 temperamento 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 atrito 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 Sensato 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 Notório 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 Conspiração 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 Concurso 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 Componente Componente Frase Frase Credo Credo Acontecer Acontecer Temperamento Temperamento Atrito Atrito Sensato 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 Notório Notório Conspiração 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 Concurso 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 Orrón 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 Corredor 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 Fundição 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 Cerimônia cerimônia, 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 cerimônia. Cancelar, 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 cancelar. Agricultura, 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 agricultura. Preencha, 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 preencha. Adaptar, adaptar, adaptar. Pasto, 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 pasto. Herói, herói, herói. Horror, horror, corredor, corredor. Fundição, fundição, cerimônia, cerimônia, cancelar, cancelar. Agricultura, agricultura. Preencha, preencha. Adaptar, adaptar. Pasto, pasto. Pasto, pasto. Herói, herói. Aluguel. Aluguel. Aluguel Aluguel Foto 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 Tenir 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 Curar 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 Período 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 Animar Animar Voga 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 Pesquisa 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 Ponto de vista Ponto de Vista Ponto de Vista Padronizar 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 Aluguel Aluguel Foto Foto Penir Penir Curar Curar Período Período Animar Animar Voga Voga Pesquisa Pesquisa Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Sentido Problema 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 Absurdo 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 Informação 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 Revista 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 Empreendimento 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 Conter 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 Dente 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 Compaixão 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 Alterar 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 Sentido Sentido Problema 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 Absurdo Absurdo Informação Informação Revista 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 Empreendimento Empreendimento Cometer Cometer Dente Dente Compaixão 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 Partem 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 Contra 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 Espaço 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 Subúrbio 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 Botão 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 Limitar 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 Estante 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 Obra Obra-prima 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 Absorver 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 Satélite Satélite Partem Partem Contra 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 Subúrbio 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 Botão Botão Limitar Limitar Estante Estante Obra-prima Obra-prima Absorver Absorver Excluir 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 Dignidade 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 Esticam 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 Alimentação 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 ROTINA CIMEIRA 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 GELADEIRA 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 TRAÇO 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 CONSCIENTE 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 ACONSALHAR 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 Excluir Excluir Dignidade Dignidade Esticam Esticam Alimentação Alimentação Rotina Rotina Cimeira Cimeira Geladeira Geladeira Traço Traço Consciente Consciente Aconselhar Aconselhar Par 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 Dinheiro 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 Tormento Tormento Tormento. Tormento. Frequentemente. 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 Repetir. 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 Evita. 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 Grávida 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 Investigás 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 Arado 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 Todo 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 Par Par Dinheiro Dinheiro Tormento Tormento Frequentemente 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 Repetir Repetir Evita Evita Grávida 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 Investigás Investigás Arado 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 Abono Surpreender 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 Sátira 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 Miséria 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 Antiguidade 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 Camada 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 Imigrante 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 Sica 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 Murchar Murchar Urama 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 Abono 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 Surpreender 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 Sátira 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 Miséria 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 Antiguidade 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 Camada Camada Imigrante 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 Sica 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 Murchar 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 Grama Programa Saúde 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 Emancipar 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 Avançar 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 Eutricidade 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 Definição 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 Hospitalidade 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 Beira 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 Percer 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 Idênticum 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 Miniatura 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 Saúde Saúde Emancipar 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 Avançar Avançar Eutricidade 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 Definição 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 Hospitalidade 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 Beira 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 Parcer 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 Idênticum 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 Miniatura 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 Acusação 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 Formidável 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 paciência 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 testemunho 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 assimilar 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 assumir 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 providência 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 Missão 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 Maré 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 Eltrónico 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 Acusação Acusação Formidável Formidável Paciência Paciência Testemunho Testemunho Assimilar Assimilar Assumir Assumir Providência Providência Missão Missão Maré 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 Eltrónico Eltrónico Participar 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 Servir 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 VÍVIDO PEDESTRE 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 ORGULHOSO 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 ANÁLISE 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 RESISTIR 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 COLLABORAR 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 Finalmente 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 Prémio 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 Participar Participar Sermão Sermão Vívido Vívido Pedestre Pedestre Orgulhoso Orgulhoso Análise Análise Resistir Resistir Colaborar Colaborar Finalmente Finalmente Prémio 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 Pé Obrigado.